Aqui estamos na casa de Mauro Zuin Fazendo aqui uma visita Aqui é o Júnior Chico Pontes Chico, me dá uma moral, olha pra mim Meu filhinho aqui, meu ex-filho Aqui é o Sérgio Maia, analisando essa máquina aqui Azul do Couto Vem da... é neto já do 117 Aqui é dele, o nosso baianeiro Gente boa, primeira qualidade Irmão da mãe do filhote que você levou Que você falou que ficou bonito Esse aqui é o nosso amigo Mauro Zuin Dispensa comentário Esse pongo Você viu que é um pongo retardo? Um pongo Aqui é uma filmada nos marches Que estão aqui em cima Um solarizinho Tem, você viu, tem bastante Não, eu queria dizer que não é complicado Tem cinquenta cervejas lá Então nós vamos matá-las todas Certo Não, vocês não estão com pressa pra nada Eu vou, minha mulher vai assar um salmãozinho lá depois pra gente A gente tá batendo papo de pongo Difícil vir gente aqui de fora, cara Eu fico feliz quando apareço pra bater pongo Ei Mauro, você já viu o baiano com pressa? Não existe o baiano com pressa? Existe? É você, você é exceção? Aqui é a pombada Aqui tem luz A gente fica vendo os pongo Com calma Rapaz Pombada de primeira linha Do Kimberlinho 96 Aqui ó Simplesmente espetacular Já manuseamos aqui diversos pombos Pombos bem equilibrados Linhagens fenomenais Eu não vou aqui chegar um pouco mais pra frente não Que tá reduzindo dois filhotinhos Pra que não venha assustá-los Mas daqui dá pra visualizar Ó, que maravilha Pombada nota mil Dispensa qualquer comentário E pra nós É uma honra E uma grande satisfação Estarmos aqui, né A fazer uma visita Com o nosso amigo Morozuim Aí eu cruzei Ok Tá um grande prazer Agora já cruzei Filhotinhos Vamos fazer mais uma tomada Eles vão voar Os filhos vão voar